Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Estou aqui com a minha modelo. Como é teu nome? Daiane. Daiane? Isso. Ô Daiane, como que você gostaria de fazer o corte? Eu queria tirar aqui o comprimento. Mais ou menos esse comprimento aqui? Isso. E você quer que eu dê uma ideia pra você? Quero, quero. Tá bom. Deixa eu dar uma analisada aqui em forma do teu rosto. Estou com as plaquetes, analisar o formato do rosto dela. Vou ver se é normal. Olha pessoal, pra cá, pra cá. É isso aí pessoal. Dá uma olhada que o rosto dela é oval. Tem uma linha arredondada na parte superior e na parte inferior. Ela gostaria de tirar mais ou menos um palmo do cabelo. Mais ou menos um palmo. Ô Daiane, o que você acha? Como o teu rosto é oval, eu acredito que se desfiou um pouco o teu cabelo, vai ficar mais harmônico assim. A forma do teu rosto. E eu vou fazer umas linhas inclinadas pra fora. Eu tenho certeza que essa parte inferior vai realçar mais o seu rosto. Eu posso fazer isso? Pode, pode, por favor. Eu tiro um palmo no comprimento e dou uma desfiada nele pra fora. Tudo bem, pode ser. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. É isso aí pessoal. Se vocês gostarem, não esquece de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ativa aí o sininho pra vocês receberem todo o nosso material. Beleza? Então, solta a vinheta. Vamos lá começar o corte. Estou aqui com a Daiane. Eu nunca cortei. Eu já cortei seu cabelo? Não. A primeira vez? A primeira vez. Nossa, tem alguém que vem aqui que parece contigo. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma capa pra não sujar a roupa da Daiane. Ela tem um cabelo muito grande. O formato do rosto dela é oval. E eu quero mostrar pra vocês como fazer um corte rápido e prático. Olha só o tamanho do cabelo dela. Beleza? Eu vou tirar mais ou menos um palmo. Ó. Um palmo. E vou desfiar todo esse cabelo pra fora. E fazer a frontal. Quero desfiar pra dentro a parte frontal. Tá bom? Primeiro passo. Eu vou dividir da frontal até o topo. Uma linha reta na parte superior. Olha só. Vou dividir aqui no canto da orelha. Do lado esquerdo. Beleza? Vou pentear bem esse cabelo. Fazer essa divisão. Posso colocar um clipe aqui, ó. Só pra segurar. Segurou. Lado direito. Da frontal. No canto da orelha. Mais uma divisão. E eu observei que o rosto dela é oval. E esse cabelo muito grande não está combinando com o formato do rosto. E também a personalidade e o temperamento. Então eu vou fazer um corte pra dar mais leveza. E trabalhar um pouco o formato do rosto dela. Tá bom, pessoal? Olha só. Eu sei que tem muitos cabeleireiros que gostam de cortar cabelo, só que eles dividem mechinhas por mechinha. É legal dividir mechinha por mechinha. Pra quem tem, pra quem tá começando aí na profissão, aprender mais rápido, né? Só que esse corte vai ser diferenciado. Eu acho que você já assistiu vários vídeos meus. Eu acho que vocês já assistiram vários vídeos meus. Quem já assistiu, já aprendeu. Eu quero mostrar como fazer um corte rápido e prático. Olha só. Precisa dividir em várias mechas? Não. Eu vou pegar uma tesoura muito amolada. Vou segurar esse cabelo em zero graus. Vou pedir a minha cliente pra ficar assim, ó. Zero graus. Vou cortar toda essa massa de uma vez só. Pentear bem. Segurar aqui. Pegar uma tesoura fio a laser. Ó. Olha como é fácil. Isso tem zero grau. Vou cortar. E eu segurei com muita firmeza o cabelo. Cortei. Vou deixar o rabo de cavalo aqui. Olha só. Vou pedir a minha cliente pra ficar assim, ó. Mais ou menos 35 graus superior. E a mecha 35 graus inferior. Nessa direção, ó. 35 graus. Vou pegar a mecha guia da parte de trás. Pra frontal ficar um pouquinho maior do que a parte de trás. Beleza? Beleza? Está. Deixar a cabeça da cliente na mesma direção. 35 graus superior. Inferior a mecha. 35 graus inferior. Pra ficar um pouquinho mais longa. Vou pegar a mecha. Essa mechinha. Está vendo? A parte de trás. Mexe a guia. E vou cortar... Essa massa toda. Aqui está. Consegue observar que a parte da frente ficou um pouquinho maior do que a parte de trás? Ó. Deu uma linha mais inclinada. Depois eu vou fazer uma texturização na parte inferior. Só nas pontas. Vou dividir. De novo aqui atrás da orelha. Olha só. Fiz essa divisão desse lado. Outra divisão. Lado direito. Agora sim. Vou desfiar todo o cabelo dela pra fora. Vou usar a tesoura fio navalha. Essa tesoura aqui é muito boa. Vou dividir todas as mechas na vertical. Dá uma olhada aí. Dividir na vertical. Vou cortar jogando pra fora. Fazendo uma pequena meia lua. Viu como é fácil? Vou cortar. Fazendo uma meia lua pra fora. Vou dar leveza nesse corte. Tenho certeza aí que vai combinar com o formato do rosto da Daiane. E vai combinar com a personalidade e o temperamento. Não sei se vocês conseguiu observar. Ela é uma garota clássica. Eu quero realçar essa personalidade dela. Continuação. Sempre dividindo na vertical. Olha um segredinho aqui pra vocês. Preste atenção. Eu fiz a divisão. Puxei na direção do meu corpo. Dá uma olhada aqui. Nessa direção. A tesoura tem que estar nessa posição. Eu não posso virar a tesoura assim. Tem que estar na mesma direção da mecha. Continuação. Segurou. A tesoura na mesma direção. E aqui eu vou cortando. Observa que eu não gosto de abrir e fechar a tesoura. Eu só vou puxar a tesoura pra frente. Vou dar uma puxada nela bem forte pra frente. Sem abrir e fechar. Beleza? Tá entendendo aí? Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários. Se vocês estão gostando. Se tiver alguma dúvida aí. Pode escrever. Eu vou responder pra vocês. Olha só. Vamos lá. Já tá sentindo mais leve? Tô. Tá, né? Bem mais leve. Isso aí. As mechas é mais ou menos da... Da espessura de um dedo, assim. Pode observar. Isso aí. Agora eu vou trabalhar o lado esquerdo. O lado esquerdo. Vou dividir na vertical. Posicionar a mecha. E cortar. Tá escutando aí o barulho da tesoura? A cliente fica preocupada. Fala, tô ficando careca. Parece que tá cortando todo o meu cabelo. Olha só. Fica tranquila, viu? Faz o mesmo. Fica tranquila aqui. Esse aqui é o barulho da beleza. Esse barulho é porque a beleza está entrando, sabe? Aí faz esse barulhinho. Você mora aqui na Eliavela? Moro. Nasci aqui. Ah, tu nasceu aqui? Nasci. E não veio cortar o cabelo comigo ainda? Eu corto pouco. Ah. Mas agora veio pra transformar. Agora eu vou vim. Aí. Bem em cima. Vou virar a cadeira. Agora o lado direito aqui da frontal. Vamos lá. Continuação. Sempre as mechas na vertical. Isso aí. Eu tô finalizando. Agora eu quero mostrar um segredinho pra vocês. Na parte superior. Porque talvez vocês perguntem assim. Você começa no meio da mecha? Ou no começo da parte superior? Olha só. Pra mim não importa que seja no meio, que seja no começo ou no fim. O que importa é no final eu fazer essa conexão da parte superior. Pra eu fazer essa conexão vou ter que dividir, ó. Vou dividir a parte superior. Mais ou menos como se fosse uma ferradura. Olha só. Dividir. Virar ela aqui desse lado. Pode observar. É o segredo desse corte. O segredo da parte superior e depois vai ter o segredo da parte inferior. Vamos lá. Isso aí, ó. Olha só. Essas mechas que estão passando. São as mechas que eu desfiei mais na ponta. Ou talvez no meio. Eu vou conectar elas agora. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Agora eu vou soltar. Olha só. Fiz a conexão da parte superior. Agora eu vou trabalhar a parte inferior. Com a navalha. Olha só. Agora eu vou dividir essa parte de trás. Assim, ó. Dos dois lados. Deixar reto aqui. A parte de trás eu vou pegar a navalha. Essa daqui, ó. Corto dos dois lados. Pedir a cliente pra abaixar um pouquinho a cabeça. Vou fazer essa conexão. Só nas pontas. Onde a tesoura não desfiou. Agora sim. Tá tudo desfiado a parte de trás. Lateral. A mesma coisa. Vou pentear. Pra esse lado. Ó. Desfiar. Lado direito. Lado direito. Isso aí. Agora eu vou fazer a franja. Na verdade, não é uma franja curta. Vai ser um franjão. Pra modelar mais o rosto dela. Eu vou conseguir alongar o rosto. Com essa franja aqui. Trabalhei um triângulo. Olha só. Dividir. Beleza. Pode observar um triângulo. Eu vou usar a navalha pra desfiar. Olha só. Desse lado. Lado esquerdo. Lado direito. Ela pode colocar. Pros dois lados. O franjão. Beleza. Olha como está. Ele tá molhado. Já ficou bonito. Molhado. Mas eu vou secar. E mostrar pra vocês. Se vocês gostaram. Não esquece de compartilhar. E colocar aí nos comentários. Tá bom? Beleza. Eu vou secar rapidão. E mostrar. E aí pessoal. Gostaram? Eu estou aqui cansado. Tô suado. Eu sei que não foi fácil. Brincadeira. Foi fácil. E ela já é linda. Ficou mais linda ainda. Olha só. Dá uma olhada aí no cabelo. Gostaram? A parte da frente. Prontal aqui. Trabalhei essa franja. Dá uma olhada aqui atrás. Uma desfiada boa. Como ficou. Beleza. É isso aí. Se vocês gostou. Não esquece de compartilhar. Tá bom pessoal? Você que não é inscrito no canal. Se inscreva. E ativa o sininho. Pra vocês receberem todo o nosso material. Como é teu nome? Daiane. Daiane. Isso aí.